Ela falou que não aceitava nosso fim Que era apaixonada por mim Que nunca tinha ficado assim Até chorou E tio implorou mais um pouquinho Aquele sexo bem safado Que eu faço gostosinho Tá com saudade? Já que você quer sentar Então eu vou deixar você sentar A última vez Vai sentir falta da minha pegada Mas não quero nem saber Eu virei teu ex Já que você quer sentar Então eu vou deixar você sentar A última vez Vai sentir falta da minha pegada Mas não quero nem saber Eu virei teu ex Ela falou que não aceitava nosso fim Que era apaixonada por mim Que nunca tinha ficado assim Até chorou Até chorou E tio implorou mais um pouquinho Aquele sexo bem safado Aquele sexo bem safado Eu faço gostosinho Que era apaixonada Mas não quero nem saber Eu virei teu ex Eeeeeeeeeeeem Aê Quato Catarina Vendo boladão nessa É brendo boladão Lê Vem 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 Obrigado.